Saindo da Rua Heragem, Marcelo sendo pego pelo morador, nos braços para poder... Vamos entrar nesse beco aqui, na Rua Heragem, em 2022. E aqui o morador conversando com Marcelo, mostrando uma realidade. Promessas foram feitas, muitas promessas, mas agora não tem promessas. Vem análise. Vamos fazer... Marcelo traz no dia que você vier na praça... Travessa... 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 Então aqui não pode... Muito bom! Começo um trabalho de base aí com Marcelo Grego. Trazendo as autoridades do poder público aqui. Com o amigo Marcelo, cantor evangélico, pastor abençoado. Além de trazer atu... Porque aqui lhe trazer oração também... Ótimo! Abençoado! Eu não vou desse... Saludou! Beijos. Elas terças de nosso trabalho, ao lado Afterабатывam, troca o r العart, Aplausos, Ou o務 e o terminal,